Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Eu estou muito bem, acabei de ver uma notícia aqui espetacular, uma notícia que realmente me deixou alegre, me deixou bem contente. Estamos vendo os inimigos do presidente Bolsonaro, um a um, caindo em desgraça. Um a um, seguido, um atrás do outro. Causa muito espanto e muita felicidade ver como Deus tem agido nisso aí. Porque, gente, é demais. Eu vou colocar na tela já a notícia, porque eu não aguento não colocar aqui na tela. Deixa eu só reduzir um pouco o tamanho para caber aqui, para a gente centralizar. Está aqui, ó. PGR pede abertura de inquérito contra Joyce Hasselman por fake news. Ela que tanto acusou milicianos digitais, gabinete do ódio, olha, estão produzindo fake news, olha, estão acabando com a imagem e a reputação de pessoas honestas. Está aí. Olha quem é que fazia. Quem estava acusando os outros do que ela mesmo era. Então, vocês vejam que a verdade, ela sempre vem à tona. Não é à toa que o PGR pediu a abertura de inquérito contra ela. Para ele pedir a abertura de inquérito, tem que haver fortes indícios. Não é qualquer coisa. E foi baseado na reportagem da CNN, onde ela manda fazer perfis fakes, para comentar as postagens, para atacar pessoas, que ele se baseou. Então, ele tem, sim, fortes evidências, há áudios dela falando. Então, é fortíssimo a ação contra ela. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a instauração de um inquérito contra a deputada federal Joyce Hasselman, para investigar indícios de quatro crimes. Vejam só, não é um crime só. Não é só a fake news. O motivo é a reportagem exibida pela CNN, na qual ex-funcionários a acusam de produzir fake news. No despacho de seis páginas, assinado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele explica os possíveis crimes cometidos pela deputada. Constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal, por ter a representada supostamente constrangido seus assessores, mediante grave ameaça, a criar perfis falsos em redes sociais. Difamação, previsto no artigo 139 do Código Penal, por ter a representada e seus assessores, supostamente imputado a terceiros fatos ofensivos às suas reputações. Falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, face à suposta criação de perfis falsos em redes sociais, por meio da utilização de números de CPFs falsos. Associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, por ter havido suposta associação de várias pessoas para o fim específico de cometer crimes. Aras também pede que sejam ouvidos os ex-funcionários que fazem acusações. O destinatário do pedido, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, decidiu pedir mais diligências antes de autorizar o inquérito. A deputada se manifestou em nota que cita as eleições como motivação da denúncia. Joyce é candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSL. Leia a íntegra da nota. Veja o que ela disse. Aqui ela vai se expressar. Lógico, ela vai tentar atacar de todo modo. Então vocês vejam como ela vai baixo no seu ataque. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, isso ela dizendo em nota, está dando um lance no leilão para a vaga que se abrirá no Supremo. Fica claro e evidente que o Procurador está sendo boneco de ventríloco dos meus desafetos políticos lotados no Palácio do Planalto. Em função da minha candidatura à Prefeitura de São Paulo. Como se fosse irrelevante, né? Ela não ganha nem da margem de erro? Está perdendo para o Boulos? Está perdendo para todo mundo? Acho que ela deve conseguir perder para ela mesmo. Não ganha de nada. Nem aparece nas intenções. Beira a criminalidade o uso das mais altas instâncias do Ministério Público como instrumento político de perseguição com escancarada subserviência ao Poder Executivo. Isso sim é falsidade ideológica. O Ministério Público não merece tal representante e a lei do abuso de autoridade será invocada. Vejam só, tudo que o Augusto Aras acusou ela na petição para abertura de inquérito ela está acusando o Augusto Aras de fazer. Ou seja, ele está fazendo falsidade ideológica ele está se associando criminalmente está sendo subserviente está se deixando usar por inimigos dela promovendo uma perseguição política tudo para conseguir uma vaga que vai abrir no Supremo Tribunal Federal. Vejam vocês que ela está fazendo novamente acusos do que tu és. Felizmente, a verdade está vindo à tona aos poucos e nós vamos ter mais surpresas aí você pode esperar por isso não vai ficar só nisso. Há muito mais áudios dela e com mais diligências da Polícia Federal com certeza vão se descobrir mais coisas e aí a gente vai ver sim aonde era o gabinete do ódio que ela tanto propagava aí na internet e continua acusando as pessoas indevidamente, tá certo? Um grande abraço aí que Deus abençoe eu estou muito feliz espero que vocês também estejam muito felizes com essa notícia aí, tá bom? Até a próxima! Tchau! Tchau!